Anderleza, e você fundou também o Instituto Sol em 2001, uma ONG em parceria com a Pastoral das Crianças. Isso foi ainda em Limeira ou aqui em São Paulo? Nós tínhamos a fábrica aqui em São Paulo e levamos a fábrica para a Bahia. E na Bahia foi fundada em 2001 a Fundação Sol, que tem lá até hoje. Porque a Bahia, como dava muitos incentivos fiscais, muitas empresas estavam mudando para lá do segmento de plástico. E nós fomos uma das empresas que mudamos. E, obviamente, como ali em Camarcerino a gente estava muito carente, a gente mandou a Fundação para ajudar, dar aula de capoeira, reforço escolar, alimento, vários cursos dentro da ONG.